Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe quem vai te pregar, o bonde do X é ruim de parar Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Firmino Paulinho, Marcelo Neymar Me deixa comemorar, essa cópia eu vou ganhar Me solta! Deixa eu jogar, 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 ai me solta pô Deixa eu jogar, 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 ai me solta pô Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe quem vai te pegar, o bonde do X é ruim de parar O William, o Danilo, o Miranda e o Marquinhos e o Casemiro vai te desarmar Me deixa comemorar, essa cópia eu vou ganhar, ai me solta pô Me solta! Me solta! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe quem vai te pegar? O bonde do X é ruim de parar Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Firmino Paulinho, Marcelo Neymar Me deixa comemorar, essa copa eu vou ganhar Ai, me solta! Deixa eu jogar, deixa eu jogar, deixa eu jogar Deixa eu jogar, deixa eu jogar Ai, me solta, deixa eu jogar Deixa eu jogar, deixa eu jogar Deixa eu jogar, deixa eu jogar Ai, me solta! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe quem vai te pegar? O bonde do X é ruim de parar Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Firmino Paulinho, Marcelo Neymar Me deixa comemorar, essa copa eu vou ganhar Ai, me solta! Pode ir lá, gente, ladinho, 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 ladinho Me solta! Pode ir lá, gente, ladinho, 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 ladinho Me solta, pô! Pode ir lá, gente, ladinho, 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 ladinho Obrigado.